E olha só gente, chuva com ventania deixa estragos em Teresina, em todo o interior do estado. Ontem à noite o teto de um posto de gasolina desabou por conta dos fortes ventos na zona sul. Ninguém ficou ferido, mas dois veículos ficaram danificados. A região também ficou sem luz. Outros cinco municípios também sofreram um apagão. Nazária, Amarante, São Pedro do Piauí, Água Branca e Regeneração. Esse posto funciona aqui na Avenida Henriualde Carvalho, já saindo para a PI 130, quem vai ali para a Nazária. Lá no Angelim, no bairro Angelim, ali depois do bairro Areias. Esse posto é um posto novo ainda, até muito novo esse posto e muito bem estruturado. Mas acabou com a ventania, com a força do vento desabando. E no momento do que aconteceu o desabamento, funcionários estavam lá. Muitas pessoas estavam lá porque queriam se proteger da chuva, não é? Estavam lá, claro, debaixo para não se molhar. Muitas pessoas de moto, de veículos, outras pessoas estavam abastecendo. Por pouco realmente não aconteceu uma tragédia. Tudo foi muito de repente, muito rápido. Pessoas saíram feridas nos braços, nas pernas. Mas, graças a Deus, sem vítima fatal. O Corpo de Bombeiros foi acionado, tirou toda a estrutura, a perícia esteve no local. As pessoas foram atendidas pelas equipes do próprio Corpo de Bombeiros. E depois, com a chegada das equipes do SAMU, algumas pessoas também foram atendidas. Enfim, mas, graças a Deus, só bens materiais. Porque pessoas não morreram, mas, por pouco, realmente não aconteceu o pior, né? Com o desabamento desse posto de combustíveis lá no bairro Angelim, na Avenida Henriual de Carvalho.